Onde está beleza e gentileza O lindo da aldeia de Portugal Oh, vestiria, tu és tão bela E tão singela como tu não há igual Tens tal beleza e gentileza Oh, linda aldeia de Portugal Oh, vestiria, tu és tão bela E tão singela como tu não há igual Tens tal beleza e gentileza Oh, linda aldeia de Portugal Oh, vestiria, tu és tão bela E tão singela como tu não há igual Tens tal beleza e gentileza Oh, linda aldeia de Portugal 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 Amorim, da aldeia de Portugal. Vestaria, tu és tão lela, então seja ela connosco. Vestaria, tu és tão lela, então seja ela connosco. Mas tal beleza, é ex-lérsico, é ex-lérsico, é ex-lérsico, é ex-lérsico, é ex-lérsico. Ó linda aldeia, recultura, ó vestaria, tu és tão lela, então seja ela com o que não há igual. Tens tal beleza, de gentileza, ó linda aldeia de Portugal. Vestaria, tu és tão lela, então seja ela com o que não há igual. Tens tal beleza e gentileza, ó linda aldeia de Portugal. Vestaria, tu és tão lela, então seja ela com o que não há igual. Tens tal beleza e gentileza, ó linda aldeia de Portugal. Aplausos Tu és tão bela e tão sinjela como tu não há igual Tem tal beleza e gentileza